Ponte comigo essa linda canção Se tem um Jesus que me ama Quero viver minha vida, sorrir, ser feliz e amar Assim como Jesus, quero ser meu Senhor Instrumento teu e andar na luz Eu quero brilhar, preciso brilhar Brilhando até a uma luz Eu quero amar, eu quero louvar Eu quero estar contigo, Jesus, Jesus, Jesus Vamos todos juntos na vara, Senhor Louva-me com muito amor Pra que chorar? Pra que sofrer? Se tem um Jesus dentro do meu ser? Pra que odiar? Pra que desprezar? Se tem um Jesus que me ama Eu quero viver minha vida, sorrir, ser feliz e amar Assim como Jesus, quero ser meu Senhor Instrumento teu e andar na luz Eu quero brilhar, preciso brilhar Brilhar, brilhar, eu quero amar, eu quero louvar Eu quero estar contigo, Jesus, 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 Jesus Eu quero ser, Eu quero ser meu Senhor Eu quero estar contigo, Jesus, 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 Jardim e extremelyrabil zero